A cada filho que pede um pai Quando o fardo é pesado demais Quando amigo trai E você sente aos poucos a revisão a enturvar E a esperança faleceu E você só queria uma chama Pra queimar suas memórias Só pra ver Testemunhar E nada nesse mundo pode apagar Pois somos Feitos de histórias Se o mundo lá fora quer te apunhalar Lembre que seu corpo é só poeira e estela Tudo que importa é o Agora e nada mais Tudo que nós somos é apenas O que a gente faz Quem é esse ser Que me logo nos comenta Porque é que desvia do nosso planeta Só pra ver Testemunhar O quanto a gente pode suportar Nos sombros O peso das memórias Se o mundo lá fora quer te apunhalar Lembre que seu corpo é só poeira e estela Tudo que importa é o Agora e nada mais Tudo que nós somos é apenas O que a gente faz O pesa o maco e o Muito-o Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto